No final dos anos 50 e início dos anos 60, uma série de testes não tripulados do que seria a primeira nave tripulada dos Estados Unidos estavam acontecendo. Eram testes do sistema de escape, da separação entre foguete e a cápsula, sistema de controle e coisas do tipo. Vários desses testes acabaram falhando, como é de se esperar no desenvolvimento de algo tão avançado e diferente assim. Mas um desses testes falhos chama um pouco mais de atenção por ser quase engraçado e não tão desastroso quanto poderia ter sido. Em 21 de novembro de 1960, um foguete Headstone iniciou seu motor para o que seria o primeiro lançamento desse foguete junto com a cápsula. Mas logo depois da decolagem, o motor desligou prematuramente. O foguete tinha subido apenas 10 centímetros e acabou caindo de volta na plataforma. Mas surpreendentemente ele não explodiu. Podia ter sido exatamente igual ao Vanguard TV3, que foi a primeira tentativa de lançamento de um satélite dos Estados Unidos. Naquela vez, o foguete caiu de volta na plataforma, destruindo a si mesmo e todo o equipamento em volta. Ao invés disso, ele continuou vertical e inteiro. Mas alguns segundos depois, a torre de escape foi acionada e voou pra longe. Três segundos depois, o seu primeiro paraquedas foi aberto e em seguida o paraquedas principal e o reserva. Mas nada mais restava na plataforma, além de um foguete totalmente pressurizado, presa um paraquedas que com o vento podia derrubá-lo. E nenhum técnico podia chegar perto por conta do risco de explosão. Felizmente, isso não aconteceu. Mas antes de eu explicar o que causou esse problema e como ele foi resolvido, deixa eu te dar um pouco de contexto. O projeto Mercury foi o primeiro programa espacial tripulado desenvolvido pelos Estados Unidos. Ele começou praticamente junto com a criação da NASA em 1958 e tinha o objetivo de desenvolver um sistema de lançamento tripulado, confiável e seguro, tanto para os astronautas quanto para os técnicos em solo. E com sete astronautas selecionados e preparados para essas missões, a NASA podia desenvolver a experiência e familiaridade com todos os aspectos de uma missão espacial, desde a decolagem até a reentrada e o pouso. A cápsula Mercury, que vai ganhar vídeos exclusivos sobre ela, era produzida pela McDonnell Aircraft Corporation e era ocupada por apenas um tripulante. Ela foi lançada por dois foguetes diferentes ao longo do programa. O Headstone, para missões suborbitais, e o Atlas, para missões orbitais. Ambos eram versões adaptadas de mísseis balísticos que carregavam bombas nucleares. No caso do Headstone, mais de 800 mudanças grandes e pequenas foram feitas para garantir a segurança e desempenho necessário para uma missão do tipo. O foguete modificado tinha 25 metros de altura, 1.78 metros de diâmetro, pesava 30 toneladas e contava com um motor Rocketdyne A7, movido a álcool e oxigênio líquido. E a primeira missão com esse foguete, chamada de Mercury Headstone 1, tinha como objetivo testar pela primeira vez a cápsula com esse foguete e qualificar o sistema de sensores de abortamento do voo. Esse seria um voo suborbital, ou seja, a nave não entraria em órbita da Terra, o seu voo seria parabólico. Depois de chegar a uma velocidade de mais ou menos Mach 6, ou seja, 6 vezes a velocidade do som, cerca de 2 minutos e 20 após o lançamento, a torre de ejeção acionava os seus motores e voava para longe. Depois, a nave se separava do foguete com a ajuda de pequenos motores de combustível sólido e mudava de orientação. Retro-foguetes eram então acionados, removendo um pouco da velocidade horizontal da cápsula. Depois de alguns minutos de queda livre, os paraquedas eram acionados e a cápsula tocava no oceano. Mas, como eu disse, nada disso aconteceu nessa primeira tentativa de lançamento. Para ser exato, o foguete subiu só 3.8 polegadas, ou 9.6 centímetros. A investigação posterior atribuiu a culpa do desligamento prematuro do motor a dois cabos umbilicais que ficavam presos na base do foguete até o momento da decolagem. Um deles era um cabo de energia com 4 pinos e um cabo de controle com 60 pinos. O cabo de 4 pinos precisava se desconectar por último, já que ele fornecia um aterramento para os sistemas do foguete. Mas, um cabo mais longo foi utilizado para o plug de 60 pinos com uma adaptação. E isso fez com que o cabo de energia se desconectasse 29 milissegundos antes do outro. Isso permitiu que uma corrente elétrica, que normalmente retornaria pelo cabo de aterramento, passasse pelo relé de desligamento do motor, que só aconteceria cerca de 2 minutos e 20 segundos depois. Como o motor tinha sido desligado, a próxima etapa do programa de lançamento era a de separação da torre de ejeção. E foi isso que aconteceu. O desligamento do motor iniciava um timer de 10 segundos para a separação da cápsula do foguete. Mas isso só não aconteceu porque ela só era ativada se os acelerômetros detectavam uma aceleração de pelo menos 0.25G. Em um lançamento normal, isso prevenia que o foguete trombasse na cápsula durante a separação, se o foguete ainda estivesse funcionando. E como o foguete já tinha caído de volta na plataforma quando os 10 segundos acabaram, os sensores detectaram 1G, impedindo um problema ainda maior. Num voo normal, a sequência de abertura dos paraquedas só acontecia abaixo de 3 km de altitude. Isso era detectado pela pressão atmosférica medida por barostatos. Como a cápsula estava de fato abaixo dessa altitude, os paraquedas foram liberados. E como os sensores do paraquedas principal não detectaram nenhuma carga, o paraquedas reserva também foi liberado. Essa sequência de eventos, que mais parece uma comédia de erros, resultou em um foguete totalmente carregado com propelentes, sentado na plataforma de lançamento. E como conta Jim Kranz, que estava no centro de controle dessa missão, no livro Failure is Not an Option, todos os engenheiros da sala estavam segurando a respiração com medo de que o paraquedas tombasse o foguete e causasse uma enorme explosão. O sistema de autodestruição do foguete também estava armado. E como os cabos umbilicais tinham sido desconectados, ninguém tinha controle do foguete. Eles consideraram mandar alguém lá para reconectar os cabos manualmente, mas isso seria muito inseguro. Também consideraram mandar alguém para cortar o paraquedas, mas também seria muito inseguro. Algumas pessoas chegaram até a propor atirar nos tanques do foguete com rifles para despressurizá-lo. Mas o diretor de voo, Christopher Kraft, negou qualquer tentativa do tipo e, segundo Jim Kranz, disse Essa é a primeira regra do controle de voo. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. E depois de avaliar as opções, eles chegaram à conclusão em que de fato era melhor não fazer nada. As baterias do foguete eventualmente acabariam e o oxigênio naturalmente aqueceria e evaporaria. As válvulas de ventilação se abririam e lentamente os tanques perderiam pressão. E a previsão do tempo indicava que os ventos não ficariam mais fortes. Funcionou. Na manhã do dia seguinte já era seguro se aproximar do veículo. A cápsula sobreviveu e o foguete teve alguns pequenos danos em suas aletas. Mas foi um episódio bastante embaraçoso e a missão ficou conhecida como The 4-Inch Flight, ou voo de 4 polegadas. Um mês depois, a mesma cápsula foi colocada em outro foguete e foi lançada com sucesso na missão Mercury Headstone 1A. Um mês depois, um mês depois, um mês depois de avaliar as opções,